E aí, aqui é o Jarvis, e hoje tem mais um episódio do Zelda Twilight Princess no canal. Então, bora aí. Bem, no último episódio a gente parou por aqui e a gente estava indo para a Hero, né? Só que a menina pegou o nosso trabalho. Então, vamos entrar em umas horas aqui, né? Dar uma olhada aqui. Porque eu, sinceramente, não sei para onde ir. Castelo. As marcas do Castelo, você vê, né? Tem tudo bem para comprar aqui. Ah, deixa aqui. Tá bom, não vou comprar nada. Enfim. É para a gente ir para Hero, né? Finalmente, estamos indo para Hero. 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 Viral. Não sei ainda. Porque eu, como vocês devem saber, sou um noob em Zelda, né? Sou o meu primeiro Zelda, na verdade. Enfim. Enfim. Você vai descer na ilha. Tá bom. Então a gente vai com ela. E quem é esses dois aí? Tô esperando por você. Ontem foi tão legal, gente. No último episódio, né? Que a gente pegou aquele macaco safado lá, né? E tem que ficar um pouco... Tira rápido. Tava da... A criança lá. Tinha rápido. Tava do... Tinha rápido. Tava do... A criança lá. Tava do... E agora a gente fica sem espada? Oi. Obrigado. E esses caras estão sempre enchendo meu sapo, né? Ah. Entendi. Então essa... Essa menina, né? Eu acho que é uma menina. Eu não sei. Não tô conseguindo conhecer muito bem. Vá lá. Não. É um menino. Eu acho que é um... Ops! Eu sei que tá usando uma sainha, cara. Será que um menino... Enfim, aquele ser lá, né, falou que as outras crianças sempre falem, sempre enchem o saco dele, essas coisas. Então, bem, ela tá com o meu espalho de madeira, eu vou pedir pra ela devolver. Então, ela falou pra essa criança menor aqui, pra, acho que a irmã dela, né, que ela tinha pegado o macaco sozinho, né, mas tudo bem, é um livro, né, então eu vou falar com ela. Ah, eu acho que é pra eu deixar a espada com o menino. Não, essa daqui é a menina, e essa é a menina, essa daqui, e essa também é a menina, vamos lá, gente. Será que é a menina pra gente, por aqui? Olha um estudo, que legal. Bom, por aqui, a gente vai achar aquele, de fabricar aquela plantinha que a gente pode, bom, pegar a chama o cavalo, mas obviamente ele estaria aqui. Ah, eu sei lá. Ah, agora a nega chata lá, filha do, do prefeito, tá falando que, pra esquecer de pegar o cavalo pra mim. Ahn, não vou abrir o portão até você mudar a sua atitude. Ahn, se eu sabe o que aconteceu aqui. Ahn, bom, ele disse que vai tentar explicar pra ela sobre o talo e o macaco, né, que a gente salvou ele. Ahn, tá bom, então ele falou pra eu ir pelo túnel ali atrás, né, enquanto ele fala com ela sobre o macaco, sobre o que que aconteceu, né, sobre o macaco. Então será que é, ahn, esse túnel, bem que é parado esse túnel, é uma escada, bem escondido mesmo, uma pequena rúpia, pra cá, pra cá, né, tem que seguir indo, seguir indo, né, bem, enfim, tudo bem. Saindo do túnel. Eu não sabia, não tinha ouvido sobre a capdura do talo, mas coli, do poli no lado dele. Então ela tá falando com ele, daí eu apareço e, pá. Então você prefere o seu mestre, né, né. Não se preocupe sobre o seu caldo. Infelizmente, parece que algum machucado não é muito sério. Vocês deus podem ir juntos, mas, Charles, olhe aqui, né. Dá pra ser feito com ele ter isso. Não importa o que acontecer na sua jornada, não tente fazer qualquer coisa fora dos seus limites, por favor. Volte pra casa, em segurança, né. Hum. Vamos. Nossa, o que é isso? Não, não, não. Já falei, não, 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 não. Nossa, cuida, cara, hein. O que é isso? Não, 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 não. E aí E aí Se alguma coisa aí Então eles me deixaram E aí E aí E aí Nossa, o que é isso? Então eles puxaram pra dentro desse portal aí O que aconteceu, né? Essa mão aí, tá me segurando Nossa, esse bicho feio aí Calagou um pouquinho Virei logo E agora? Se eu quero salvar, por favor, salve o jogo pra mim Salve aqui, né? Sim Tá 4 horas e meia aqui Eu tinha visto isso antes Acho que é porque eu deixo o jogo pausado bastante, né? Quando eu termino de fazer a gameplay e edito, né? Então eu acho que conta E eu tô preso aí Esse daí sonhou, né? Bem, a gente provavelmente vai ter que arranjar um jeito de fugir daqui Cavar Ué Cabu Cabu Te encontrei Nossa, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é essa criatura? Tô até estranhando aí Eu tava planhando te ajudar, eu falo, né? Não sei se fosse bom pra mim Eu parei É, isso é melhor, né? Vocês humanos são obedientes Com certo risco Não são Mas você não é humano mais, não é? Você é uma besta Não precisa morder Bom, o jogo tava bem normal até agora, né? O jogo não tinha nada de estranho no jogo Nada A gente só batalhando umas plantas carnívoras E alguns macacos Mas agora virou um bando de dorkas Mas tudo bem É criativo Eu nunca vi alguma coisa assim, cara Essa menina aí E aliás, não é qualquer jogo que te deixa jogar como um lobo, né? E aqui estamos jogando como um lobo E bem, eu confesso que eu sabia que algum lugar do jogo Teria um jeito de eu jogar como um lobo, né? Que eu ia me transformar como um lobo Mas eu não sabia que seria tão rápido assim Eu não sabia que seria Que aconteceria já, né? Nesse episódio E eu não sabia a razão, né? Que eu ia me transformar como um lobo, né? Que eu ia me transformar como um lobo Que eu ia me transformar como um lobo Que eu ia me transformar como um lobo, né? Só tentando entender o que era pra fazer Mas tudo bem Aí eu corto, né? Pra não ficar muito chato de essas coisas Você não é tão burro ali Então ela diz que vai me ajudar a escapar E pra fazer exatamente o que ela fala Então, se eu precisar de alguma coisa É só apertar o direcional pra cima Então, vambora Então, vamos lá, velho Vamos escapar daqui, né? Bem, eu tô aqui Como um lobo E com ela nas minhas costas, né? Vamos ver o que é pra gente fazer Ah, entendi Então, eu morro E daí abre Essa passagemzinha aqui Bem claustrofóbico, né? Esse é o seu lugar Essa é uma coisa interessante Você é uma besta Use seus sentidos Nossa, que bizarro Os dois botões danam a mesma, viu, gente? Tanto a esquerda pra direita danam a mesma Era isso que eu tava vendo Mas enfim, os meus sentidos E agora eu vou ouvir esse cara Não posso correr mais Isso já é longe o suficiente, não é? Eu vou estar seguro aqui Eu acho O que é aquele barulho? É Tomar que nada venha perto de mim, né? Enfim Acho que é uma coisa Mais uma curiosidade, né? Falando no espírito de um soldado Será que é alguém do outro mundo? Bom, então ela falou pra eu Usar alguns sentidos Quando eu vi aquele negócio E às vezes eles Podem me ajudar Ah, então ela falou assim Que ela acha que Eu tô desacostumado com a minha nova forma Então ela vai me ajudar Pra eu pensar Como eu lutava com os meus amigos Na minha forma Normal E que A minha forma E que a minha forma Pode ter mudado Mas os meus sentidos Não mudaram E bom Vou pegar aqui, né? Se não tá aparecendo aqui Ai, meu Deus Vou pegar E essa caveira Nossa Ei, esse aqui me chama Nossa, como é essa? Nossa, não, não, não O que eu fui ali, cara? Não tá nada E abre Não, abre não, né? Meio que E não Ah, então Se eu Pair aqui É só Consigo nadando Beleza Vamos pegar essa caveira Acho que essa caveira É possível Pra alguma coisa Nossa Nossa Cheguei, cheguei Dá pra eu atacar Uma água Cadê? Toma Beleza Tô com o coração Em meio, cara É muito bom Isso aqui Ah, ó Me deu o coração Ah, então Isso aqui são Que nem aqueles Nossa Boa, né? Boa Muito boa Mas são que nem aqueles Aquelas abóboros, né? Outras coisas Na Na minha forma humana Que eu quebro elas E acaba Sendo as coisas Por ação Talvez eu tenha medo De vez em quando, né? Ah, então agora Eu posso passar por aqui Entendi Já que tem a água, né? Consigo passar por aqui Bom, e qual é aquelas Aranhas? Será que é Uma lula, cara? Já que eu tô com A água da minha E... Bom, isso aqui é um espírito Então vamos ver o que ele tem a dizer O que são essas coisas pretas? De onde elas estão saindo? Ah, é aquelas lulas, né? Como é que eu saio daqui? Ah, é isso que ele falou Basicamente Não ajudou muito Mas é uma coisa interessante, né? Toma Tão um bicho daqui Que abriu E... E nossa Nossa O susto que me deu Eles vieram tão rápido Nossa Eles vieram tão rápido, cara Saíram do nada Que isso Bom, vamos ver Esse dinheiro aqui Essa cúpia, né? Vamos ler O que tem aqui Hum... Que isso Não Bom, ótimo, né? Aí Eu tenho que ir me acostumando Com os controles, né? Preciso atacar Vamos ler Aí A gente Veio Bem É porque eu vim pra cá Mesmo Ela atravessou E disse pra eu ir Descaminho Eu vou estar esperando por você Mas você tem que ir Sozinho Vou te ajudar Bastante Nossa Com o seu burro, cara Não tô seguro Pra falar Isso mesmo Fala testando, né? Limite logo Cadê? Ah, ele vai ficar lindo Bem bom Ah, a gente veio por aqui, né? A gente já explorou Aqui pra frente Onde eu fiquei aqui E eu vou morrer É, eu morri Droga É mais feliz do que eu penso Vocês vão ver Mas tudo bem Vamos tentar de novo Tomara que não volte Desde o começão Porque se começar Eu vou cortar E eu vou cortar O que é isso? 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 Eu não estou entendendo, cara. O que é isso? Acho que é anatório mesmo. Só pra não ir pela primeira vez, né? Só para um menino que... mostrar, assim, que... tem alguma dificuldade. Que um Link, um... um Link como lobo não é... tão satisfeito de convenire. E aí, onde a gente tá? E esses pedaços de... E olha para o céu, é uma nuvem preta de crepúsculo, não é crepúsculo o filme nem tem um livro, crepúsculo é, agora ele fugiu, crepúsculo é, mas é algum estado da lua, alguma coisa da lua, é para a gente ir para a torre, mas enfim, eu vou cortar aqui, vou terminar esse episódio, mas eu vou fazer outro episódio, vou gravar outro episódio hoje e ele vai no ar logo depois desse, então, bem, se você já terminou o vídeo, provavelmente já tem outro episódio aí, eu dividi para não ficar muito longo do episódio, cada episódio, né, mas enfim, obrigado por terem assistido aí esse episódio, é, olhem, dê uma olhada no próximo, né, porque a gente vai continuar, é, indo para a torre, né, a gente vai continuar indo com a mocinha aí, e, bom, se inscreva para mais vídeos e tudo mais, né, vocês sabem, eu cortou polo, enfim, falou!